Fala galera, meu nome é Ed e esse é o MHM Indica. O MHM Indica foi o espaço que a gente quis criar aqui no nosso canal do YouTube pra fazer algumas indicações, sejam de livros, filmes, quadrinhos, aplicativos e tudo mais que a gente consome, que acha legal e que queria passar pra vocês. Nesse primeiro MHM Indica eu quero falar de um jogo. Esse jogo chama Dying Light. Dying Light é um jogo em primeira pessoa que conta a história de uma cidade que foi infestada por zumbis. Você assume o papel de um agente especial que precisa se infiltrar dentro dessa cidade e conseguir capturar uns documentos especiais e um cientista que a ONU tá procurando, uma coisa meio louca assim. Mas o mais legal desse jogo não é a história dele em si, é a mecânica do jogo. Acontece que o jogo inteiro ele faz com que você use parkour pra passar pelos seus obstáculos. Então ou seja, você sobe nos tetos das casas, nos telhados, por dentro dos prédios. Às vezes você tá correndo, vê uma janela aberta, você pode entrar por essa janela, correr por dentro da casa, pular pelo outro lado e continuar o seu caminho enquanto você foge dos zumbis. O mais legal ainda é que ele tem uma mecânica de dia e noite. Então enquanto tá de dia, tá tudo muito calmo, tem bastante zumbi, mas você até consegue lidar com a horda. Mas durante a noite, saem alguns outros zumbis mais rápidos, mais nervosos, que você não consegue enfrentar, então você precisa correr deles. E aí que você põe esse parkour à prova. Ele é um jogo bem dinâmico, bem divertido, muito frenético, então o tempo todo você tá meio desesperado, de putz, vou correr, vou pular, vou deslizar por aqui. Um outro destaque dele muito legal é que ele traz algumas coisas muito divertidas de outros jogos. Então ele puxa um pouco a mecânica de luta do Dead Island, que é uma franquia que eu gosto muito. Então suas armas são pedaços de madeira, pedaços de cano, chave de fenda, martelo, coisas que você usaria mesmo na rua se tivesse um ataque zumbi. Ele pega um pouco também a mecânica de cidade, do Far Cry. Então você tem algumas bases que você pode habilitar, tem algumas missões de corrida, algumas missões de fuga. E além disso, ele busca muita inspiração em alguns clássicos do zumbi, como a sua seriada, o Walking Dead, e os filmes clássicos de terror do George Romero. Eu que sou putinha do gênero zumbi, me diverti demais. Ele é um jogo que dura bastante até, ele deve ter entre umas 18 e 20 horas de jogo, então você vai poder jogar bastante, entrar a fundo. Ele é bem desafiador no começo, então você não vai jogar ele muito fácil, não vai se sentir tão à vontade assim. E vale a pena pra você distrair um pouco depois do trabalho, dá pra jogar ele em pequenas pílulas, você não precisa ficar muito tempo preso ali. E essa foi a nossa primeira indicação. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal, recomenda uma coisa pra gente também, o que você acha que a gente deveria ver, ler ou jogar. Valeu! E aí E aí